Qual o prazo de realização de um processo de consultoria e qual o valor cobrar em uma consultoria? Se tem uma dúvida que eu recebo com muita frequência é essa. Mayara, quanto que eu cobro por uma consultoria de alimentos? Sou Mayara Vale, sua consultora de alimentos. Quero te dar você a alavancar sua carreira como consultor. Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo. E claro, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Vem comigo! Só tem uma resposta pra essa pergunta, que é depende. Exatamente, depende. Que tipo de serviço você vai oferecer pra esse cliente? O que a gente precisa entender é que uma consultoria de alimentos não é algo engessado. Algo padrão, que eu vou fazer sempre igual em todos os estabelecimentos. Isso não é consultoria, isso é controle de qualidade, que é muito diferente. Consultoria é um processo em que um consultor vai dar parecer e diferentes formas de solução pra um determinado problema. Então, quando um cliente contrata um consultor, ele contrata porque ele percebe que ele sozinho não consegue resolver determinado problema. E o consultor de alimentos também não é um profissional de um serviço só. Ele oferece diferentes soluções, diferentes opções de serviços pra um problema específico. Então, por exemplo, o seu cliente tá com um problema de redução de desperdício. Ele precisa reduzir as perdas que ele tem em todos os dias. Como que eu posso resolver esse problema? Eu posso resolver fazendo fichas técnicas e padronizando as operações dele. Eu posso ajudar ele a fazer um estudo total de todas as etapas do processo pra entender em que pontos o desperdício está acontecendo. Eu posso ajudá-lo com o controle de estoque, porque a perda dele pode ser também excesso de compras e aí ele perde lá no armazenamento. Eu posso treinar a equipe dele pra receber alimentos, estocar e produzir pra não ter desperdício nessas três etapas. Eu posso ajudar ele a ter um cardápio mais inteligente que roda o estoque dele pra que ele não perca nada. Então, olha quantos serviços que eu posso oferecer pra um problema só. E como que eu vou saber o prazo que essa consultoria vai levar? A gente nunca vai ter certeza de um prazo exato. Mas a gente pode definir uma frequência de visitas durante alguns meses. Então, por exemplo, redução de desperdício. Você pode ajudar o seu cliente a entender o desperdício dele num processo de consultoria de três a cinco meses. E não se preocupe com o prazo, porque você pode, já informando o seu cliente antecipadamente, aumentar esse prazo se for necessário. Então, deixando claro pro cliente que o prazo é um prazo pré-determinado e que ele pode ser alterado se necessário, você fique tranquilo em relação ao tempo da sua consultoria. Até porque o prazo de uma consultoria não depende só de você. Depende da equipe, depende da estrutura, depende dos processos, do quanto eles colaboram pra que a consultoria ande bem. Então, pode ser que você estipule um prazo e esse prazo passe e o processo não esteja completo. Então, avise o seu cliente com antecedência, deixe isso já no contrato de que se for necessário aumentar o prazo, isso pode ser feito se ambas as partes decidirem aumentar esse prazo aí pra finalizar essa consultoria. O que a gente tem que entender é que um processo de consultoria, ele é personalizado e ele pode ser mais longo ou mais curto de acordo com a necessidade que o seu cliente tem. E o valor também vai estar relacionado a esse tempo e ao tipo de serviço que você vai oferecer. Então, o valor também não é o mesmo pra todas as suas consultorias e pra todos os seus clientes. Você vai analisar cada caso e definir o preço de acordo com o tipo de serviço e o tempo do processo que você vai realizar, tá? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo. Espero ter te ajudado e não se esqueça, se inscreva no canal, dá o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho